Meu amor, eu vou ser E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande, meu amor, eu vou ser Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, e o infinito Não é maior que o eu, o amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor maior Como é grande o meu amor Você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande o meu amor Você Eu sou Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou